Oh, 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 oh Oh, 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 oh Era uma vez uma estrela mágica voar pelo céu Desceu em um jardim de flores brilhantes ao léu Amarelo, azul e laranja, a estrela transformou Cada feta lá adiante, o jardim todo encantou No campo de cores, memórias a brilhar Uma mulher e seu leão, juntos a te mirar A flor que ele colheu, ao céu voltou a subir A estrela renasceu, o céu voltou a colorir A mulher sorriu com as cores, lembranças a crescer O leão dourado azulado, um laço a proteger Cada flor, um pedaço da estrela lá, um toque de magia No céu ela brilha de novo, trazendo paz e alegria No campo de cores, memórias a brilhar Uma mulher e seu leão, juntos a te mirar A flor que ele colheu, ao céu voltou a subir A estrela renasceu, o céu voltou a colorir Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh